Pessoal, boa noite e bem-vindos ao episódio 12 do programa Matemático Humanista, eu sou o Carlos Matias, o apresentador do programa, estou feliz de estar aqui, a beça pra caramba, hoje um dia especial, vamos falar sobre o infinito na matemática, na educação matemática, eu acho que vai ser assim bastante interessante, vai ser bem legal mesmo. Vamos então lá começar o nosso papo, vou dar boa noite ao pessoal que está aqui no chat, a Manuela, a Bia, Giocondo, Ricardo Almeida, Kelly Santos, Super Eduardo Falcão, bem-vindo amigão, que bom encontrá-lo aqui, reencontrá-lo, grande Falca, Gamigão, Denise Gomes, a Pri Lobo, a Rosângela Godinho, Ana Paula Ribeiro, Fernanda Garcês, todo mundo, todos, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, a gente vai falar sobre o que? Bom, hoje a gente vai falar sobre o infinito, mas quais são os pontos que a gente vai abordar na fala? Algumas confusões, algumas motivações iniciais, eu queria fazer uma brincadeira sobre as reticências, outras, é um recurso da nossa língua, que a gente usa com muita frequência para poder representar o infinito, de uma certa maneira, falar um pouco sobre o contar e o medir, que são práticas matemáticas fundamentais, bem-vindo ao Rubem Viana, que está chegando, olha que máximo, Rubem, muito bem-vindo, que bom encontrar, amigo de anos aí. A Bia e Bia, olha o Rubem aí na área, que legal, Marcelo e Santos, boa noite. Então, vamos falar um pouco sobre o infinito e algumas perspectivas filosóficas da matemática, eu não vou entrar mais profundamente nisso, até gostaria de, em um próximo programa, falar exclusivamente sobre as filosofias da matemática, assumir realmente que eu vou falar sobre esse assunto, mas eu hoje queria fazer uma abordagem mais assim transversal, hoje é dia 20 de maio, dia do pedagogo, um beijão para todos os educadores presentes, curtem no canal, aqueles que não conhecem o canal também, sintam-se beijados e abraçados com força, essa profissão tão fundamental, então somos educadores, parabéns aos nossos queridos pedagogos pelo dia de hoje, queria falar um pouco sobre qual infinito cabe nas reticências, isso é uma pergunta bastante interessante, que tem a ver muito com a questão da matemática e da própria educação matemática em si, falar um pouco sobre infinito e arte, isso é uma coisa que eu queria falar com vocês também, mas muito rapidamente, não que eu aborde fundamentalmente, mas só a gente mostrar e apreciar algumas obras e a gente pensar sobre o infinito nesse olhar, é muito legal, e falar um pouco sobre um binômio que para mim é o centro do programa de hoje, a gente falar sobre o infinito e a finitude, um ponto importante que eu defendo é que o infinito pode ser percebido de diferentes maneiras, por vezes nós tratamos o infinito como algo concreto, uma entidade concreta, como se realmente existisse, externa, em algum mundo ideal, alguma coisa do gênero, e eu queria falar um pouco sobre o que é mais real para a gente, que é a nossa finitude, mas não entendendo a finitude numa abordagem mais limitadora, muito pelo contrário, para falar a verdade, então vamos lá, algumas confusões que são feitas com muita frequência, que se dão com muita frequência mesmo, é quando a gente fala sobre o infinito de uma maneira mais substantiva, deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando, eu estou mostrando aqui nessa figura, tem uma, tipo de uma circunferência desenhada, está vendo ali ó, bem aqui assim ó, e eu tenho um segmento de reta, e normalmente o pessoal fala uma coisa curiosa, não sei se vocês já ouviram esse tipo de colocação, assim, eu vou chamar vocês para olharem mais de pertinho, chegar bem pertinho, bem pertinho, olha bem pertinho, e quando você olha mais perto, e cada vez mais perto, você começa a ver que é como se a reta, ela fosse, olha só, se essa minha circunferência tem o seu raio aumentando, ela vai fazendo assim, ela vai abrindo, abrindo, como se virasse uma reta, quase, e aí muitos colegas falam que uma reta é uma circunferência de raio infinito, então tem a circunferência normal, e quando você vai aumentando a circunferência, ela vai se aproximando, a curvatura vai diminuindo, vai diminuindo, e ela vai se aproximando de uma reta, então muitos colegas abusam nesse momento, e metaforicamente colocam, a reta é uma circunferência de raio infinito, e essa passagem do que é real, para o que é imagético e metafórico, o que é simbólico, a imagem do infinito que a gente tem, como uma circunferência de raio infinito, isso em termos estritos não faz o menor sentido, o centro está onde? Ela está no infinito? Então é meio esquisito, mas nós fazemos essa transição, olha só que imagem bacana, essa que está aqui na minha frente, eu acho muito legal essa imagem aqui, o que vocês acham dela? Eu queria falar um pouco sobre as reticências, porque essa imagem, apesar de ser uma figura, no caso um desenho, olha a caneca matemática humanista aí, ela me remete a uma sensação das reticências, então deixa eu falar com vocês um pouco, as reticências, esses três pontinhos, na produção textual são três pontos dispostos paralelamente à linha em que eu escrevo, e ao lado de alguma palavra, para marcar uma pausa no enunciado, podendo indicar alguma omissão de alguma coisa, que não se queira revelar, ou que pode ser subentendido, deduzido, ou implícito, e uma emoção, ou uma insinuação, e é curioso, porque essa imagem que está justamente aqui do meu lado, ela é um triângulo, ela é um plano, um tipo de um tabuleiro infinito, que vai para sempre, tá certo? Ele vai para sempre, então, tem, é um pouco parecido, a gente pode explorar essa imagem das reticências em vários sentidos, assim, é uma coisa interessante, interessante, e aí, eu vou chegar um pouco mais perto da matemática, ó, nesse quadro, eu tenho, em torno de 4 mil casas decimais do número pi, escritas, 4 mil, em torno de 4 mil casas decimais aí, escritas do pi, e a última casa decimais, a última casa decimais, que está bem aqui, ó, é o número 1, o número 1, o número 1, depois do número 1, eu vou colocar três pontinhos, é, as reticências aí no pi, isso é uma coisa curiosa, né, o número pi é um número irracional, a representação desse número na base 10, ela é infinita e não periódica, né, a gente conhece bilhões, talvez trilhões de casas decimais do pi, várias computadoras já calcularam um monte, mas não há, em termos concretos, uma maneira de nós conhecermos todas elas, a gente consegue ir até alguma casa, né, talvez com sorte, um dia, nós consigamos, digamos assim, estar aptos a alcançar o número de casos que nós quisermos, mas nós jamais conseguiremos todas ao mesmo tempo, então, é, como a gente simplifica isso, é, é interessante, porque a gente coloca assim, a gente escreve pi igual a 3,1415, três pontinhos e três pontinhos e coloca reticências, né, na verdade, falemos a verdade sobre esses três pontinhos, né, esses três pontinhos são reticências matemáticas, o que elas querem dizer? Elas querem dizer que, olha, ainda continua para a vida inteira a representação desse mal do pi, não chega nunca ao fim, mas convenhamos que não faz a menor diferença para a gente, tá certo? Mas se eu não colocar os três pontinhos, de alguma maneira isso nos causa a sensação de que eu estou sendo impreciso, então, na verdade, o que esses três pontinhos fazem é quase que uma promessa a quem me lê de que eu estou sendo exato, que a minha intenção é ser exato, na minha comunicação, colocar esses três pontinhos indicam a minha intenção de ser exato, isso é uma coisa muito engraçada, né, muito engraçada, porque é só para dizer que tem mais gente depois, né, e a gente não sabe quem, isso aí é o ponto, né, a gente calcula até um certo momento, mas chega uma hora que a gente não sabe mais. Na representação numérica, né, do número 0,999, três pontinhos, né, esse tipo de representação, o que as reticências significam? Bom, o olhar ingênuo fala assim, ah, essas reticências significam que vai 9, 9, 9, 9, 9 a vida inteira, que é meio que o óbvio, né, o mais entendível, compreensível que a gente espera, é que vai 9 a vida inteira. Ok, sem problema, isso é uma forma de perceber, e que funciona bem nesse número. Você está querendo dizer, você está comunicando para quem está te lendo, que você está pegando todos os 9 e indo a vida inteira, né, mas, por exemplo, quando eu peguei o pi naquela hora, e você coloca três pontinhos, você está dizendo que isso vai a vida inteira, mas você não, você, na verdade, você não sabe quem é. Então, você está imaginando que esse número pi, ele existe concretamente em algum lugar, e ele não é algo que é construído permanentemente, né, então, quer dizer, o número pi, ele é, filosoficamente falando, um objeto cultural, matemático, né, e quando a gente pensa em uma representação desse número na forma decimal, a gente fala que essa representação é infinita, tá certo? Então, a gente imagina que essa representação decimal está em algum lugar, né, na nossa cabeça, na nossa mente, em algum mundo ideal, em algo do gênero. Mas, filosoficamente falando, há colegas que discordam um pouco dessa forma de perceber de que o número pi, ele é um número irracional, você consegue provar que ele é irracional, mas que você precisa, para falar de uma representação, para dizer que o número pi tem uma representação decimal, uma expansão decimal, né, infinita, você precisa ter uma maneira de construí-la formalmente. Então, há uma filosofia da matemática chamada de intuicionismo, ela foi, é, muito, é, é, colocada, muito, assim, desenvolvida por alguns matemáticos, como o Kronecker, é, Brauer, é, Wild, então, vários matemáticos, eles, é, defenderam um posicionamento filosófico da matemática de que todas as demonstrações, as etapas de uma demonstração, por exemplo, elas têm que ser construídas, sempre, finitamente, você tem que ter um processo construtivo, né, então, eles criavam caso com algumas percepções, né, como, por exemplo, você usar, fazer demonstrações por absurdo, é, principalmente envolvendo o infinito, isso é uma coisa complicada, porque você não tem como, você pode, você pode, diante do infinito, você pode estar, é, em uma, em uma, em uma posição de que você não consegue construir, essa era a, a defesa deles, tá certo? É, tem um, um artigo famoso, é, que foi escrito pelo Brauer, foi em 1921, que esse artigo foi escrito, todo número real tem realmente uma expansão decimal, isso é uma coisa surpreendente, porque, pra gente, né, que tá na, na universidade, na escola, aonde o formalismo e o platonismo são as, a, filosofias mais usuais da matemática, é, isso parece um pouco estranho, é claro que todo número, todo número real tem uma, tem uma representação decimal, é claro que tem, mas o que o Brauer, nesse artigo, tava defendendo, é que todo número real tem uma representação decimal que pode ser construída, que pode ser alcançada de forma construtiva, então ele mostra, por exemplo, que o, o número pi, ele consegue, você consegue uma forma construtiva, né, de alcançar cada, cada algarismo da representação decimal, tanto quanto você queira, você tem uma forma real e concreta de ir obtendo isso, agora ele faz no artigo exemplos de números que não, não possuem, é, uma forma concreta de se alcançar a expansão, e aí ele fala que diante disso, alguns números reais não possuem uma representação decimal, construtível, alcançável, né, pelas mãos, eu acho muito interessante essa filosofia, apesar de ela não encontrar espaço nos ambientes acadêmicos, porque ninguém tá disposto a abrir mão do absurdo, é, a trabalhar com o infinito sempre de forma construtiva, ninguém tá disposto a fazer isso, mas é louvável o comprometimento filosófico que, é, os, os intuicionistas tinham, é, com, com, com essa matemática que eles estavam propondo, então, na verdade, o início da década de 20 do século passado foi um momento maravilhoso e de profunda discussão filosófica em torno do conceito de número, né, então haviam hoje vários matemáticos do final do século 19 e início do 20, que eu vou falar aqui como Richard Dedequinde, como o Cantor, né, essa turma toda, né, então é uma coisa legal, é, então muda bastante coisa, tá certo, é se você não tem uma perspectiva filosófica usual, né, então, por exemplo, hoje, quando a gente coloca três pontinhos na frente do 0,999, o que a gente tá querendo dizer de verdade é isso aqui, você tá pegando um limite, você tá pegando o limite, né, de uma série geométrica, tá certo, cujo primeiro termo é nove décimos e a razão é um décimo, então você tá pegando 0,9 mais 0,09 mais 0,009 mais 0,0009 e assim por diante, gente, então se vocês pegarem aquela fórmula de soma infinita de PG, vocês veem que isso aí dá um, tá certo, então há várias maneiras, na escola a gente chama isso daí de x multiplica por 10, subtrai, mas na verdade há um limite envolvido, então a gente fala que é incorreto falar que isso daqui tende a um, esse é o limite, o limite é um, o que tende a um, ops, o que tende, o que tende a um é essa sequência aqui ó, 0,999, 0,999, 0,999, 0,999, 0,999, essa sequência está tendendo a um, ok, essa tá tendendo a um, mas quando você coloca os três pontinhos, você não tá mais andando, você tá vendo o limite, e o limite é igual a um, né, na verdade, esse é um ponto que a gente tem que entender, porque é a passagem entre o infinito de etapas e o infinito imagético, infinito absoluto total, né, os gregos trataram isso como infinito atual e potencial, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre o aperom e tudo mais, então, algumas confusões e motivações, vamos lá, infinito é aquilo que não é finito, pô, jura, né, mas o ponto é que quando você falar isso, você vai querer entender, tá bom, o que é finito, né, o que é ser finito, o que é finito, o que é finito, então, você pode ter um finito numa perspectiva de contagem, de você contar algo e chegar ao fim, ao encerramento do seu processo de contagem, se você quer falar de finito em uma perspectiva de medida, talvez você esteja querendo falar limitado, né, então, você pode ter, por exemplo, o intervalo real 0,1, ele é um conjunto infinito e limitado, ele é infinito em termos de quantidade de elementos, mas ele é finito em termos de medida, tá certo? então, é, quando a gente fala de ser finito, a gente tem que tentar entender o sentido, qual é a prática que a gente tá, assim, na verdade, usando o termo finito para qualificar, né, o objeto de, por meio de que prática? da contagem, da medida, né, então, quando a gente fala em contagem, o infinito pela contagem, normalmente, é, a gente tá pensando numa sequência de números reais, a gente fala assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tá contando, né, então, de uma certa forma, é, a contagem, ela acaba matematicamente, se você pegar os os livros de análise, se vocês forem ver a definição de um conjunto finito, é aquele conjunto que é vazio ou que pode ser colocado em bijeção com algum conjunto da forma 1, 2, até um certo N, né, quer dizer, e essa bijeção seria o ato da contagem, da sequência, né, só que essa definição de finito, né, ela acaba usando os números naturais de alguma maneira, então, quando eu falo que infinito é aquilo que não é finito, eu acabo, nesses termos, é, usando os números, os números naturais, pra poder dar sentido ao infinito, né, eu estou falando assim, infinito é o que não é finito, e o finito é o que eu consigo contar, então, é, uma coisa que foi colocada no final do século XIX, e é muito interessante, muito interessante mesmo, é, seria possível definir um conjunto infinito sem fazer referências a números? Essa foi uma, uma pergunta muito interessante, porque é como se a qualidade de ser infinito poderia estar livre do conceito de número? Isso é uma coisa muito interessante, e essa foi uma pergunta feita por um matemático chamado Dede Kind, né, que eu vou explicar isso agora com calma, é, a seguir. É, os números naturais, eu aqui estou começando os naturais pelo zero, isso, isso é uma pergunta que o pessoal faz pra mim, é, alguns livros de análise começam do um, outros livros, os livros didáticos na escola começam pelo zero, eu não vou entrar nessa discussão, ela não é uma discussão do, do, do que, do que é correto fazer. O que eu posso dizer é que, historicamente falando, os números naturais, eles estão mais próximos dos processos de contagem, e você só vai querer contar se você tiver pelo menos um, tá certo? Então, historicamente, é, estaria em maior sintonia, digamos assim, com a prática que evoca esse tipo de número, iniciar o conjunto dos números naturais pelo um e não pelo zero. Eu tô começando pelo zero aqui apenas por uma questão de que eu, eu acredito que os colegas que me assistem estão mais habituados a virem começando pelo zero, então eu achei melhor começar pelo zero, mas é totalmente irrelevante pra discussão. Então, por exemplo, assim que vocês entenderem aqui, todo número natural é para o ímpar, certo? Né? Ah, matemática humanista, olha, já estou fazendo, cotando as canecas, as canecas da matemática humanista, atenção, hein? Então, todo número natural é par ou é ímpar? Então, zero é par, um é ímpar, dois é par, três é ímpar, tá? Então, o pessoal fala assim, a nossa cabeça, ela tem um reflexo finito na maioria das vezes, e eu digo, metade é par e a metade é ímpar. Quando você fala que todo número natural, ele é par ou ímpar, alguns pensam assim, então metade é par e metade é ímpar. Bom, se eu tenho metade que é par, então tem menos número par do que há de natural. A pessoa pensa, pô, tem o dobro de número natural do que tem de par, né? Porque se metade é par e metade é ímpar, juntando par com ímpar eu tenho todos os naturais e metade é par e metade é ímpar, então eu tenho o dobro de naturais, né? Essa é a sensação que alguns colegas têm, mas isso é algo que não tá legal, tá? Vamos ver. Eu coloquei aqui duas fileiras de números naturais aqui. Começando do zero, na coluna do lado direito ali, eu tenho os números pares coloridos de vermelho. Aí eu coloquei assim, o zero, eu tô com uma setinha indo pro zero. O um, eu pego o dobro do um, eu levo no dois. O dois, eu pego o dobro, levo no quatro. O três, eu pego o dobro, levo no seis. O quatro, eu pego o dobro, levo no oito. E assim por diante, cada número natural, eu pego o dobro. Então vocês reparem que cada número natural é levado em um número par. E cada número par, ele veio de um número natural. Quer dizer, há uma correspondência biunívoca entre os pares e os naturais. Então nesse sentido, a quantidade é totalmente comparável. E aí o pessoal fala, então tem a mesma quantidade. Na realidade, a gente usa o termo comparável. Tá certo? Mas se a gente quiser abusar em termos de ter a mesma quantidade, ok, vamos dizer assim. Há uma correspondência biunívoca. Então essa ideia de que a gente pode, que a gente pode ter, de que tem muito mais número natural do que par, não é uma coisa verdadeira, né? Aí tem um problema que nasceu dessa observação aí, um problema muito interessante, que é do... Que eu acho uma bobagem, mas uma bobagem... Então, aí uma dessas boba... Quando eu falo bobagem, eu falo com respeito, tá certo? Não tô falando com desdém, não. É mais... Porque eu acho isso uma tolice, tá? Mas é o famoso hotel de Hilbert. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Isso daqui é super... É super comum. Mas é porque o pessoal não sabe que essa história daí veio desse exemplo dos pares. Que é o que eu acabei de falar. Então, o que é o hotel de Hilbert? É o seguinte. É um hotel que tem infinitos quartos. Não sei se vocês conhecem isso. Galera do chat aí conhece? Conhece aí? Tô ouvindo o pessoal no chat aí. A Bia, a Bárbara, a Daniela e o Bruno. Queremos canecas! Pô, Patrícia Amaral tá aí chegando. Então, o pessoal que tá no chat, prepara que eu já tô parando pra perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pergunta aí. Hoje é meio... É um pouco mais filosófico, um pouco mais pesadão. Então, infinito é sempre meio pesadão. Mas vai ficar mais leve agora pro final. É até engraçado, de uma certa maneira. Então, olha só. Imagina um hotel. Um hotel que tem infinitos quartos. E ele tá lotado. Todo quarto tem um hóspede. Então, estão os infinitos quartos ocupados por infinitos hóspedes. Olha que tolice. Caramba, rapaz. Isso aqui tá parecendo o Game of Thrones. Por falar a verdade, aproveitar aqui para querer fazer uma crítica aos colegas do Game of Thrones que conseguiram arruinar um investimento de anos que eu fiz na série. E ontem eu queria ser um dragão, tá certo? E visitar o acampamento dos roteiristas. Por quê? Meu Deus do céu. Eu achei aquilo horroroso. Mas, enfim. Não sei se a galera conhece. Então, o hotel de Hilbert, vamos lá. É um hotel com infinitos quartos. E ele tá lotado. Olha que coisa absurda. Aí chega uma pessoa. Tá certo? Chega um hóspede. E falou que era um quarto. Aí, como acomodar essa pessoa em um quarto vazio? Não tem quarto vazio. Aí, olha só. A brincadeira. A pessoa que tá no quarto de número um. Você manda pro quarto dois. A pessoa que tá no quarto dois. Você manda pro quarto três. Quem tá no quarto três. Você manda pro quatro. E assim por diante. E aí você abriu o quarto número um. Tá certo? E aí você coloca. Essa pessoa. Olha que viagem. Tá? Então. O que eu tô querendo dizer é que. Como a gente conseguiu associar. Os números naturais a um par. É possível você imaginar. Os números naturais. Usando a função sucessor. Você pega o cara da frente. Então. A ideia. Pra você conseguir acomodar um hóspede. Que chegasse nesse hotel. Que tava lotado. Era pegar. O cara do quarto um. Joga ele pro dois. Aí o cara do dois vai ter que sair. Ele vai pro três. E assim por diante. Ou seja. Você troca. Agradar uma pessoa. Pra encher o saco de infinitas. Isso é um absurdo. Tá certo? Quer dizer. Você vai encher o saco. De um número infinito de pessoas. Pra alocar um. Tá certo? Você realmente deve ser muito amigo desse hóspede aí. Bom. Aí uma outra. A outra parte da brincadeira. É a seguinte. Chega um grupo. Formado por infinitas pessoas. Olha que loucura. Chega um grupo. Com infinitas pessoas. Olha que coisa. Como acomodar cada uma delas. Em um quarto vazio. Tá certo? Tá? O Pedro tá aqui perguntando. Se alguém já viu um hotel infinito. Pois é, Pedro. Tá vendo que coisa? Então. Aí chega um grupo infinito de pessoas. Olha só. Como acomodar cada uma. Em um quarto vazio. Aí qual é a solução? A solução. Seria a seguinte. Você pega o cara que tá em um quarto. E manda ele pro quarto. Cujo número é o dobro. Exemplo. O cara que tá no quarto 1. Manda ele pro 2. O cara que tá no 2. Manda pro 4. O cara que tá no 3. Manda pro 6. O cara que tá no quarto 4. Manda pro 8. O sujeito que tá no quarto 5. Manda pro 10. Quando você faz isso. Você libera todos os quartos ímpares. Tá certo? Quer dizer. Aí você joga todo mundo lá dentro. Tá certo? Quer dizer. Os quartos ímpares vão ficar todos vagos. E aí você coloca o grupo infinito nos ímpares. Tá certo? Então isso é uma bobagem. Tipo, pro pessoal ficar pensando. Que é útil pela reflexão. Mas eu às vezes... Talvez alguns me achem um chato. Mas eu gostaria de ver um hotel assim. Ou uma cozinha. Que acomodasse pelo menos um número finito. De desabrigados e famintos. Se já fosse um número finito já tava bom. Qual hotel ou qual cozinha que se presta a abrigar desabrigados e famintos. Tá certo? Eu gostaria de ver um exemplo mais assim. Tá certo? Alguns vão me achar um chato nessa hora. Mas tá tudo bem. O que eu digo pra vocês. E que alguns discordam às vezes um pouco de mim. Eu assim respeito. Eu não vou criar muito caso com isso. É que o infinito na matemática. Quando eu falo infinito mais assim substantivo. Ele é um assunto na matemática que no senso comum. Ele já virou um armário de tolices. De tanta bobagem que as pessoas falam. Ah, o mistério. O mistério do infinito. O mistério do não sei o que. Gente, numa boa. Não há mistério algum no infinito. Não há mistério algum no infinito. O infinito. O que há realmente de misterioso são os rumos que nós livremente podemos tomar com as nossas escolhas. Com a nossa finitude. Tá certo? Isso é muito misterioso. Sabe? Então eu queria só... Eu não estou dizendo para as pessoas pararem de ter uma visão romântica do infinito. Uma visão fantasiosa do infinito. Isso aí vem de livro. As editoras adoram. Adoram livro falando sobre o infinito. As fantasias. Os delírios dos matemáticos. Essas bobagens. Mas o que eu falo para vocês é que eu estou mais conectado à nossa finitude. Tá certo? Eu vou falar bastante sobre isso daí. Então o Dede Kindi, no final do século XIX, o que ele falou foi o seguinte. Um conjunto, ele é infinito quando ele consegue ser colocado em bijeção com algum subconjunto dele. Um subconjunto próprio. Essa foi a forma de definir conjunto infinito sem fazer uso dos números naturais. Quer dizer, eu estou afirmando que um conjunto é infinito quando ele é comparável a uma de suas partes. Comparável por meio de uma relação biunívoca. Isso é algo forte. A outra definição que era... O que se fazia era dizer o que era um conjunto finito. E depois dizia-se que o conjunto infinito é aquele que não é finito. Tá certo? E aí, em algum momento, tiveram que provar a equivalência dessas duas definições. Provar a equivalência de que o conjunto que não é finito, ele tem necessariamente uma bijeção entre ele e algum dos seus subconjuntos próprios. Isso foi, filosoficamente, um momento muito delicado, teoricamente. Houve questões filosóficas seríssimas. Isso é um assunto. Para um próximo programa, se a galera que gosta de filosofia da matemática gosta, essa é uma crítica muito forte que eu faço à filosofia formalista nesse ponto. Os meus colegas, quando eu falo sempre de história da matemática lá na UF, na disciplina de história da matemática, eu conto essa história daí, dessa equivalência entre a definição de conjunto infinito usando números naturais e não. Isso é algo que envolve a questão dos axiomas, axiomática de Zermelo Frankel para a teoria dos conjuntos e o axioma da escolha. Isso é um assunto complexo. Papo para um outro programa, a galera que está me assistindo. Eu, assim, não vou entrar. Isso aqui é um bicho de dar três horas de fala só nesse slide aí. Então, eu estou só falando porque, para a galera que gosta de filosofia, o infinito é um prato cheio. Prato cheio, prato cheio. Na verdade, toda a grande discussão que se deu na filosofia da matemática em boa parte do final do século XIX até o final da década de 30 foi envolvendo o infinito e estratégias desse tipo. O Cantor foi um outro matemático. Isso é uma coisa interessante. Vou dar boa noite aqui para a Patrícia Magri, que chegou. Pathy, tudo jóia. Marcelo Santos, a Daniela, o Pedro, o galera que está chegando aí. Sejam bem-vindos. O Jorge Cantor, ele trouxe uma perspectiva diferente para o infinito. E ele separou, ele criou categorias de infinito. Infinitos diferentes. Um infinito que ele chamou de contável e um que ele chamou de não contável. Então, eu queria rapidamente falar para vocês o que é antes de nós entrarmos nas perguntas. Está certo? O infinito contável e o infinito não contável. Os livros de análise, por vezes, chamam de conjunto enumerável e conjunto não enumerável. Eu gosto de contável. Eu já vou explicar por quê. Então, mas antes, eu queria só explicar a diferença entre o finito e contável. Porque, no senso comum, quando a gente fala que algo é contável, contável significa que você consegue contar. E as pessoas entendem o conseguir contar, o ato de conseguir contar, como chegar ao fim da contagem. Quer dizer, no senso comum, o contável é entendido como finito. Algo contável é aquilo que você consegue contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu consegui contar, eu contei, eu cheguei ao fim. Mas, no cantor, o sentido do contável, ele não é esse sentido do senso comum. É um conjunto, ele é contável. Não quando ele é finito. Se ele for finito, ele é contável. Mas, ele pode ser contável e infinito. Deixa eu explicar para vocês como. O cantor chama de conjunto contável, um conjunto para o qual há algum procedimento, alguma estratégia, alguma forma de contagem. Quando eu falo contagem, é algum processo que te permita alcançar qualquer elemento do conjunto. Eu vou agora explicar para vocês, vou dar alguns exemplos de conjuntos enumeráveis. Está certo? Então, o conjunto contável não é necessariamente finito. Ele pode ser infinito. Mas, ele é um conjunto que te permite estabelecer uma estratégia de percorrer todos os elementos. Ou, pelo menos, quando eu digo percorrer todos, eu digo alcançar qualquer um que você queira. Está certo? Vamos ver, então, aqui. Oi? Vamos ver um exemplo. O conjunto Z, por exemplo, os números inteiros. Ele é um conjunto infinito. Está certo? E ele é enumerável. E eu queria mostrar para vocês como. Então, está aqui o conjunto Z. Ele vai para lá, para os números positivos, para lá, para os negativos. Está certo? Então, olha como que eu vou contar. Como eu vou percorrer esse conjunto. Olha, fica olhando ali. Eu começo pelo zero. Zero. Contei um. Aí, eu vou para o 1. Depois, eu vou para o simétrico. Para o oposto. Depois, eu vou para o 2. Depois, eu vou para o oposto. Depois, eu vou para o 3. Para o oposto. Para o 4, para o oposto. Para o 5, para o oposto. Então eu conto assim, ó, eu tô aqui e eu faço 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, tá certo? Então se eu contar dessa maneira, eu vou passar por qualquer número inteiro. Se você aí que tá me assistindo falar um número inteiro qualquer, pensar em um número inteiro qualquer, sei lá, chuta 1, 301.723 captei, captei 301.723, uma hora eu vou chegar nesse número, contando desse jeito, uma hora eu vou cravar 301.723. Então essa estratégia de contagem, de ficar zigue-zagueando, ela me permite alcançar qualquer número inteiro. Veja, não é chegar ao fim, porque fim não há, é a possibilidade de se alcançar aquilo que eu quiser. Olha que interessante, a possibilidade do infinito, como entender o infinito pela real possibilidade e liberdade de se alcançar qualquer coisa. Isso é profundamente humanista. Outra, tolice, as bobagens que inventam. Olha aí, uma sala de aula infinita. Eu tenho duas paredes, o quadro negro aqui embaixo, só que ela não tem fundo, ela vai embora a vida inteira. Esse é um conjunto infinito, tem infinitas cadeiras aí, mas é o número de cadeiras, esse é um conjunto enumerável. Eu consigo contar, eu tenho uma estratégia para contar, não para chegar ao fim, mas para percorrer todas as cadeiras. Olha como, eu sigo na primeira linha, subo na outra linha, subo na outra linha, subo na outra linha. Então se eu fizer assim, e eu for subindo, se vocês escolherem qualquer cadeira, pode estar lá em cima, lá longe pra caramba, pode estar lá em cima. Eu fazendo desse jeito zigue-zagueado, eu vou chegar na cadeira que você escolheu. Então isso é uma estratégia de contagem. Aí vem o livro de análise, eu vou citar o livro do Elon, que é o mais famoso, e ele fala assim, Existe um conjunto enumerável, é um conjunto que é finito, ou que existe uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto que você está falando. Essa definição, ela poderia ser recolocada de forma equivalente por uma forma que me agrada mais. Eu digo que um conjunto é enumerável, se existe alguma função desse conjunto em N, que seja injetora, isso já basta, tá certo? Eu não preciso de uma bijeção. Essa injeção, ela já resolveria o meu problema. Mas na verdade, o que eu quero falar é que o ato de escolher uma função, a função está representando o teu dedinho fazendo assim, a função é isso aqui, tá certo? Então a entidade matemática que representa a estratégia é a função. Então, queridos, isso é uma coisa que eu falo sempre nos programas da matemática humanista. Sempre quando vocês trabalharem com alguma definição, é muito importante que vocês tentem perceber qual a intenção que há por detrás dessa definição, tá? Ela vem depois da intenção, tá? Entendam a intenção. O Ronaldo Raimundo, Ronaldo, boa noite, Ronaldo. Ele está perguntando aqui se filosoficamente houve discussões religiosas. O Cantor, ele chegou a defender a existência de um infinito absoluto, que seria o infinito divino, tá? Agora, a discussão sobre o infinito, né? E a religião, não digo nem a religião, mas eu falo Deus ou coisas assim, Sim, 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 houve várias, em vários momentos da história da matemática. Um conjunto que é surpreendente, quando a gente fala que é enumerável, as pessoas ficam surpresas, é o conjunto Q, o conjunto dos números racionais. Então eu coloquei aqui apenas os números racionais positivos, tá? Mas isso não faz a menor diferença, para cada positivo você pode pegar o negativo, pega o zero e acabou, né? Mas eu digo, eu coloquei como se fosse uma matriz infinita, é um pouco parecido com essa história da sala. Só que na sala eu tenho infinitas linhas, né? Eu tenho um número finito de colunas. E eu tenho um número infinito de linhas. Em Q, eu tenho um número infinito de linhas e colunas. Então, como bolar uma estratégia para percorrer essa matriz infinita, infinito por infinito, né? Simbolicamente falando. Então a ideia seria zig-zaguear, zig-zaguear assim, ó. Assim. Zig-zaguear na diagonal. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu começo naquele cara, aí venho para a direita, desço, desço, direita, direita, desço, pulado, melhor dizendo, depois desço, depois... Então eu vou, ó. Então eu estou colorindo assim, na diagonal assim, desse jeito, assim, né? Então, se eu continuar fazendo isso, assim, eu percorro essa matriz inteira. Então se alguém escolher uma fração qualquer, inteira, tipo 231 sobre 587. Se eu contar assim, uma hora eu chego nessa fração que você colocou. Então essa é uma estratégia de contagem de Q, tá certo? Então Q é enumerável. Um conjunto que é radical, agora eu cheguei... Eu acho que hoje eu demorei um pouco para chegar nas perguntas, né? Acho que vocês devem estar de saco cheio. Demorei demais, devia ter feito pergunta aí para dar uma amenizada. Mas, veja só. O Cantor, ele... Assim, na verdade, nem foi um Cantor. Foi um outro cara. Ele criou um conjunto muito interessante. E ele... Esse conjunto tem um grande mérito na história da matemática. Que é, particularmente, colocar e, assim, consolidar a contagem e a medida. O contar e o medir como práticas diferentes. É uma coisa muito interessante. Contar e medir são práticas matemáticas totalmente distintas. Coisa que, em algum momento, na matemática grega... Eu não vou dizer que foi confundida, né? A teoria geométrica grega e a teoria numérica, ela não é a mesma coisa. Há uma separação entre a teoria... Entre a parte geométrica e a parte da teoria dos números. Mas, por boa parte do trabalho, por exemplo, da escola pitagórica, havia um maior direcionamento para o contar. Então, havia um... As práticas estavam mais aliadas ao contar. Quando você olha o livro 10 dos elementos de Euclides, que é o livro das magnitudes, que, por sinal, é o livro mais parrudo e mais difícil, ele chega a destoar dos demais. Você observa uma grande diferença, mas, ainda assim, você percebe momentos em que há a orientação do medir pelo contar. Tá certo? E Cantor, nesse momento, os gregos, durante algum tempo, tinham uma visão atomista, por exemplo, do comprimento, de você contar, essa coisa da mônada, essas coisas assim. Então, isso foi um problema para o grego. Essa fronteira entre o contar e o medir não foi plenamente compreendida. Agora, o conjunto de Cantor, ele é o seguinte. Olha só o que é isso daí. Estou mostrando para vocês aí. Ele é o intervalo 01. Vocês vão entender. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar. Fazer de novo. Essa barrinha que está aqui em cima é o intervalo 01. Ele tem comprimento 01. Essa barrinha preta que está aí. E aí, o que eu vou fazer é, eu vou dividir essa barrinha preta em três partes iguais. Três partes iguais. E vou tirar o meio. A parte central eu tiro. Olha só. E aí, o que sobra, tirei o meio. O que sobra, eu tiro as metades também. Os centros. Então, eu estou dividindo o que fica em três partes e tiro a parte central. Então, vou fazer de novo, para vocês verem. Vou dividir em três. Tiro a parte do meio. Sobra duas partes. Cada uma dessas duas partes, eu divido em três partes iguais. Tiro as partes do meio. O que sobra? Sobram quatro partinhas. Divido em três cada uma. Tiro os terços centrais. Então, e assim por diante. Então, o conjunto de Cantor, ele acaba sendo o que sobra disso. Você encaminha isso indefinidamente. E o que ele coloca como conjunto de Cantor é o que sobra ao final. Está certo? Então, se a gente quiser representar, por exemplo, quanto que a gente tirou de comprimento? A gente tirou, primeiro a gente tirou um terço. Depois, a gente tirou um nono. Depois, outro nono. Então, foram dois nonos. Então, a gente primeiro tirou um terço. Depois, tirou dois nonos. Depois, tirou quatro vinte e sete avos. Depois, tirou oito oitenta e um avos. Então, você vê que, se eu quiser estimar o quanto eu vou tirar, ou de quanto de comprimento, de medida de comprimento que eu tirei. Quanto de medida de comprimento que eu tirei até o final. Imaginando que eu vou tirando cada vez mais e eu me aproximo de quem. E a história aqui é, isso é uma PG, de primeiro termo, um terço. E a razão, dois terços. Então, quando você faz aquela A1 sobre 1 menos Q, você vai ver que dá um. Ou seja, nesse processo infinito, você, teoricamente, teria tirado o comprimento 1. Que é o comprimento inicial do intervalo, certo? E aí, nesse momento, as pessoas pensam, então tirou tudo. Não. O que ele fez foi, ele tirou tudo que tem comprimento. Sobra um monte de coisa. O olhar ingênuo pode achar que só o que sobra são os extremos de cada parte. Mas não, sobra muito mais gente, pra falar a verdade. Só que o que sobra não tem medida. E sobra muito ponto. Muito. Só que esses pontinhos, eles estão tão granulados, eles estão tão burrifados, que eles não conseguem formar comprimento. Então, essa estratégia do Cantor, foi uma estratégia de destruir comprimentos. Mas preservar a quantidade. Como destruir a grandeza comprimento, mantendo intacta a quantidade. E isso é uma coisa muito interessante. É, o Cantor prova, eu posso fazer um programa só pra discutir isso, tá? Mas o Cantor prova, que depois de você tirar o comprimento 1, ainda sobram pontos em quantidade comparável. Tem uma função que é comparável à quantidade do que sobra com o intervalo 0,1 inteiro. Olha que loucura. Quer dizer, depois de eu tirar tudo de comprimento, sobra um monte de ponto que é comparável com o que eu tinha antes de tirar qualquer coisa. Então, isso mostra que contar e medir são animais diferentes, queridos. É realmente animais diferentes matematicamente. É uma coisa impressionante. Uma coisa que a gente ganha de graça, aí, é que R é não enumerável. Porque, como K é um subconjunto do intervalo 0,1 e tem uma... ele é comparável com um conjunto inteiro. Então, pela definição do Dedequim de 0,1 não é enumerável. Portanto, o R não é enumerável, tá certo? Porque um subconjunto dele não é. Então, isso é uma coisa surpreendente, tá certo? Ah, perguntas! Queridos, perguntem algo pra mim. Eu estou deprimido. Eu vou pegar aqui a... o microfone tá aqui. Eu vou pegar a minha caneca matemática humanista. Hoje eu estou me sentindo mais chato do que nunca. Eu demorei muito tempo pra colocar as perguntas. Deixa eu colocar aqui a pergunta do... do Ronaldo. Eu tinha conversado antes. Filosoficamente houve discussões religiosas? Sim! O... 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 o Cantor. O Cantor, na verdade, quando ele fez, por exemplo, esse trabalho dele, ele tinha um infinito absoluto, que era o infinito divino, o infinito da natureza, né? E o infinito da matemática, que era dos números transfinitos. Que é isso que tem... que tá passando por aí. Que eu tô falando sobre o... o contínuo, o enumerável. É... isso é uma coisa... é... bastante... é... interessante. É... vamos lá. Mais perguntas? Pedro Mota tá colocando aqui o seguinte. Alguém já viu um hotel infinito? Pois é, amigo. Não tem um hotel infinito, tá certo? É... veja, eu... eu... eu acho legal essa história de... as vezes você fazer uma brincadeira com o infinito, quebra-cuca, ficar brincando. Eu acho uma curtição, né? Eu não quero que vocês entendam que eu sou um chato de galochas, não. É apenas... realmente eu... eu que não... não... não curto. De modo geral... essas... algumas eu gosto, tá? Algumas são... são... são legais. Mas a maioria eu acho uma... uma chatice. A Denise tá falando aqui... muito show. Pô, legal, Denise. Muito legal. Isso daqui realmente... é... 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 é uma coisa... é uma parte muito, muito bonita, assim, na matemática. Na verdade, o final do século XIX, é... na... na história da matemática, ele foi um momento em que os matemáticos voltaram a sua atenção. para a questão do número, né? Isso foi uma coisa muito importante. Então, se você olhar os axiomas de Peano, os cortes de Dede Kinde, né? Essas... essas discussões do Hilbert com Brower, os dois quase se matando de ofensas, um com outro, isso tudo acontece... desde... entre 1890 e 1928, por aí, 29, tá certo? O Hilbert, ele tinha... defendia uma visão formalista da matemática, um tratamento axiomático fundamental para construir toda a matemática, né? E em 31... em 1931, é... o... o... um matemático chamado Kurt Gödel, ele prova um teorema aonde... que é um teorema que eu acho talvez um dos maiores resultados do século XX na matemática, que é que qualquer sistema axiomático formal capaz de incluir a aritmética, ele sempre viabilizará a enunciação de alguma proposição que eu não consigo demonstrar, nem que é falsa, nem que é verdadeira. Exemplo, a teoria axiomática de Zermelo Frankel, mesmo com o axioma da escolha, você não consegue provar que a hipótese do contínuo é válida ou não, você não consegue determinar se é válida ou não, não é possível provar que é ou que não é válida. Para quem não sabe o que é a hipótese do contínuo, é a seguinte, entre o contínuo real, por exemplo, e entre a cardinalidade de N, que é o ale F0, e a cardinalidade do contínuo real, que é o ale F1, não há nenhuma cardinalidade intermediária, tá certo? Esse aí é um ponto, e você não consegue provar nem que sim, nem que é verdadeiro, nem que é falso, tá certo? O Duda, o Duda tá perguntando aqui, sobre o estudo do infinito através dos anos, quais foram os maiores nomes na construção do que é o infinito atual? Pô, excelente pergunta, Duda, bem-vindo. Então, eu diria pra você que Cantor é um nome que vem em primeiro lugar, assim, eu não descarto Dedekind, tá certo? Eu preciso incluir Eudoxo, que foi um matemático grego, um dos grandes matemáticos gregos, que no livro 5, ele constrói uma forma de você comparar magnitudes que não eram comensuráveis. Então, isso é uma coisa muito interessante. Grosso modo, a ideia do Eudoxo é quase totalmente comparável com os cortes de Dedekind. Há uma profunda correlação entre a saída encontrada por Dedekind para abordar os cortes, né, para trazer o significado, né, a construção formal dos números reais e a ideia do Eudoxo, tá certo? Que é muito mais antiga, né? Outros grandes matemáticos que abordaram o infinito de alguma maneira, né, a gente não pode deixar de falar do próprio Arquimedes, tá certo? Herão de Alexandria, tá certo? Matemáticos da antiguidade e que passaram por processos infinitos de quadratura, de cálculo, né, de quadratura, de estimativa, né, de processos, né? O método da exaustão, se você olhar do próprio Eudoxo, né, Arquimedes também passou por isso, né, Cantor, ele é mais recente, né, no final do século XIX. Obrigado pela pergunta, Duda, legal. A Denise pergunta aqui, será que o modelo matemático praticado pela humanidade é insuficiente para explicar a infinitude? Veja, a gente consegue explicar a percepção do infinito em vários sentidos da matemática, né? Mas há muitos outros sentidos que vão além da matemática, mas que estão em total sintonia com os infinitos matemáticos, né? Então, por exemplo, Denise, há um trabalho muito interessante envolvendo o infinito com metáforas, com figuras de linguagem. Tem um livro famoso, que é De Onde Vem a Matemática, sobre cognição corporificada e tudo mais. Eu já falei sobre esse livro aqui, são dois autores, um é o Jorge Leikoff, que é um linguista, é um cara de filosofia da linguagem e linguista. E o Rafael Nunes, que é um psicólogo matemático. Então, eles escreveram um livro, onde eles trabalham uma metáfora para o infinito. E você começa a ver artigos que decorrem disso. O pessoal que trabalha com, por exemplo, que explica em cursos de análise, em cálculo, você vai explicar limites e você faz gestos. Tem pesquisas em educação matemática que trabalham com investigação sobre gestos. Tem artigos da Sabena, eu até posso depois colocar na página do Facebook, os artigos da Sabena sobre gestos. Então, eu diria para você que, na verdade, o modelo matemático já dá conta dos infinitos matemáticos. Mas a gente ainda tem muito a avançar nessa mistura com o infinito em sentidos mais amplos, que não encapsulados dentro da matemática. Eu acho que isso daí realmente a gente precisa. Então, é isso, vamos seguir. Já está chegando no fim do programa. Espero que vocês estejam gostando. Estou com uma sensação de que esse programa hoje está chato. Uma coisa só para... Eu queria falar de uma coisa do infinito, do cálculo. Qual é a forma que o pessoal traz. E há dois tipos de infinito que eu falei aqui com vocês. Um, que é o infinito atual, que é o infinito mais substantivo. Sabe? E o infinito potencial, no sentido esse mais concreto, mais no sentido de você poder prosseguir o quanto você quiser, avançar o quanto você quiser. O infinito de você tornar tão grande quanto você queira, mas não de imaginar o infinito de uma maneira mais substantiva, que é o infinito atual. Então, no cálculo diferencial, há muitas confusões que os estudantes fazem no cálculo, quando estudam limites, é confundir a abordagem potencial com a abordagem atual. E eu queria explicar isso aí para vocês rapidamente. Então, eu mostro esse limite aí, que é um limite absolutamente simples. Limite quando x tende a mais infinito de x³ menos x². Então, qual é a pergunta que está sendo feita aí? A pergunta que está sendo feita é, à medida que x torna-se cada vez maior, qual o comportamento do número x³ menos x²? Então, essa é a pergunta. Imaginando x tornando-se cada vez maior, livremente, de forma ilimitada. Então, não é apenas tornar-se maior, mas é tornar-se tão grande quanto eu queira. Então, à medida que eu torne x tão grande quanto eu queira, cada vez maior, de maneira ilimitada, qual é o comportamento do número x³ menos x²? Aí, nesse ponto, o que eu venho colocar para vocês é uma metáfora. Eu quero falar um pouco de intuição, que seria o seguinte. Quando o x, eu imagino o x como sendo um número positivo, cada vez maior, 100 mil, 1 milhão, 1 trilhão, 1 bilhão, 1 quinquilhão. Quando eu elevo x³, fica um número enorme. Quando eu elevo x², fica um número enorme também. Então, reparem, se esse meu limite, em vez de ser x³ menos x², se fosse mais x², se o meu limite fosse limite, quando o x tende a mais infinito, de x³ mais x², a gente não ia ter dúvida. A gente ia falar, poxa, se o x fica cada vez maior, x³ fica cada vez maior, x² também, quando você soma, quando você faz ver a soma dos dois, pô, fica cada vez maior, e você fala mais infinito. Então, esse mais infinito que você responde, significa dizer o quê? que esse número vai encostar no infinito, como se o infinito fosse uma parede? Não. Vai dizer que você vai tornar-se cada vez maior, de forma ilimitada. Tá certo? Só que, como tem um menos, isso pode gerar um incômodo, porque você fala, poxa, mas tem um infinito. Eu aumento de um lado, mas o menos puxa para o outro. Então, é como se fosse um cabo de guerra. Você tem o x³, que está puxando para cá, o x³ puxa para cá, o menos x² puxa para lá. Então, o x³ vai para mais infinito, ele vai para lá, o x³, está indo para o lado de lá, que é o que eu chamo de mais infinito, e o menos x² vai para o lado de cá, que é o que eu chamo de menos infinito. A questão é, na hora que eu junto os dois, para onde vai o cabo de guerra? Então, a análise que a gente tem que fazer é que x³ é muito mais parrudo, muito mais forte, do que o x². Então, é claro que para x muito grande, se você pegar um milhão, se você elevar um milhão ao cubo, é muuuito maior do que um milhão ao quadrado. Então, mesmo sendo dois números enormes, o x³ é muito mais forte. Então, é natural que na hora que você vá acompanhando a diferença, x³ menos x², essa diferença torna-se cada vez maior de forma ilimitada. Então, é isso que eu digo, eu falo que isso vai para mais infinito. Então, a imagem que eu tenho na questão do significado é imaginar os casos e analisar um comportamento dentro de uma perspectiva finita. Veja, eu não estou vivendo, eu não estou botando infinito ao cubo menos infinito ao quadrado. Eu estou, na verdade, varrendo vários casos na finitude. E eu estou analisando o viés da finitude. Eu não sei se eu estou sendo muito doido hoje, se eu estou sendo claro. Talvez eu não esteja nos meus melhores dias. Está certo? Mas a universidade, nessa hora, sabe o que ela faz? A universidade vai falar assim, não, você quer fazer esse limite? Coloca em evidência o x de maior grau, aí você vai fazer, aí 1 sobre x vai tender a zero, aí dentro do parênteses tende a 1, multiplica por x³, mais infinito, buf! Aí o professor, logo depois que ele faz isso, ele fala que, olha, não só o professor, até livro de cálculo, e livro de cálculo famoso, fala assim, infinito menos infinito é uma indeterminação. Gente, escrever infinito menos infinito é uma coisa que não ajuda. Porque, o que você está querendo dizer é, uma coisa que explode, menos outra coisa que explode, pode ter qualquer comportamento. O que tem que ser analisado é o vigor de cada explosão. Está certo? Então, se o minuendo explode com mais força, a diferença explode. se o minuendo explode com mais força, explode para o outro lado. Então, quando, na verdade, os livros de cálculo falam que infinito menos infinito é uma indeterminação, eu detesto, eu combato isso, porque você está reforçando um trato, uma relação com o infinito mais substantiva. Ah, infinito menos infinito é indeterminado. Então, qual o macete que eu faço? Pronto, ferrou. Não tem macete. Não há macete. Essa algebreira que está aqui em cima, queridos, ela apenas confirma isso. O que você faz quando você coloca o x³ em evidência é que esse 1 sobre x é a contribuição na diferença, da evolução da diferença do termo quadrático em x, do x². Então, não é legal falar que infinito menos infinito é uma indeterminação. O que você tem que falar é que você tem que fazer uma análise de velocidades, está certo? Então, esse é um ponto importante para a gente tratar. Então, eu acredito que para o limite, o trato de limite na universidade, que é a galera que faz cálculo e tudo mais, vocês devem tentar entender que a abordagem ela se dá sobre a liberdade da finitude e não sobre o infinito substantivo, o infinito categórico, esse infinito desenhado como indeterminação. Isso é a porta do fracasso. Essa é uma porta escrita fracasso. Não façam isso. Está certo? Essas besteiras de botar infinito fica bom em livro de curiosidades matemáticas. que quer vender o mistério matemático e o escambau. Na verdade, a gente trata sempre do viés da finitude. A gente olha os casos, a gente olha o que há de real e observa o viés de evolução. É uma análise de viés da evolução. Aí você entende limite de verdade. Está certo? Então, resumo geral para acabar a fala. cuidado com a substantivação do infinito que a gente chama de infinito atual. Cuidado! Esse infinito tratado como um objeto, uma qualidade absoluta, uma entidade racional, a imagem do infinito. Onde está o infinito, sabe essas coisas? Cuidado com isso, tá? O conjunto dos números naturais é infinito. O limite, esse limite que eu fiz é mais infinito. O que você está querendo dizer não é mais infinito. Não tem igual a infinito. Não tem tocar o infinito. Tem comportamento. Está certo? Então, o que eu quero chamar a atenção é o livre praticar da finitude. Esse é o infinito potencial. É o infinito que eu acho que é mais revelador. E que a gente tem que explorar mais. em matemática e na educação matemática. Quando falar de processos infinitos, abordar em termos potenciais e chegar na imagem atual. Mas tem que conectar. Tem que partir do potencial. Essa é a minha defesa. Está certo? Então, entender como a possibilidade da realização das práticas até o ponto que é desejável e suficiente. Quando basta, bota três pontinhos. O três pontinhos vira calmante, vira ansiolítico. Está certo? Vários obstáculos epistemológicos que foram vividos na Grécia Antiga estão justamente nessa transição entre o infinito potencial e o atual. E a visão atômica, o atomismo. Está certo? Tem um livro muito interessante do Bento Jesus Caraça que ele aborda isso. Apesar da parte histórica ser muito questionada nos moldes da pesquisa em história da matemática hoje, mas ele aborda de uma maneira muito interessante e didática aquele conceito fundamentais da matemática. Eu tenho até ele aqui, esse aqui. É muito interessante. Ele fala um pouco sobre esses obstáculos aí. Está certo? Os paradoxos de Zenão, tartaruga, a flecha, aquelas coisas. Está certo? As reticências que a gente coloca, na maioria das vezes, elas são promessas em que acreditamos para a gente ter conforto ou paz de espírito. Está certo? Os infinitos passam pela nossa liberdade de encaminhar a nossa finitude. Isso, no dia do pedagogo, é algo lindo de se falar. Está certo, queridos? Queria, para acabar, mostrar alguns desenhos do Asher, que é um querido artista que eu gosto muito. Pessoal que não conhece o Asher, eu queria convidá-los a assistirem, a verem esses desenhos. Olha que beleza. Aquele desenho ali das mãos chama The Drawing Hands, as mãos que se desenham. É o infinito do quem faz quem, da auto-recorrência. Isso é altamente poético, quem faz quem. O passado me faz, e eu me faço, isso aí é uma coisa muito interessante. Essa da faixa de mobios com as formigas, isso é muito interessante. esse aqui é muito legal. Esse que está aqui em cima chama Anjos e Demônios. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui em cima tem uns demôniozinhos de preto, aqui, e anjos de branco. Então, são anjos e demônios. e o Escher, nesse desenho aqui, ele usou o modelo, o modelo de geometria não euclidiana, de geometria hiperbólica, que é o modelo do disco de Poincaré. Muito interessante. Ele aborda o infinito, ele gera a imagem do infinito, e a dualidade do anjo e do demônio. Muito interessante. É incrível. Essa coisa da... Esse desenho do lado que tem esses homens, parece um pouco sobre revestimento do plano. O Escher tem vários trabalhos, inclusive esse mesmo aqui, que passa por revestimentos do plano, por figuras que se complementam. Muito interessante. Esses outros desenhos do Escher aqui, não sei se vocês já viram, aquele ali da água caindo, ele tem uma impressão em perspectiva muito interessante. Você vê que a água cai, mas ela cai no mesmo nível que ela cai depois. Está tudo no mesmo nível. E assim é circular. isso remete a uma ideia de infinito. Interessante. Esses desenhos aqui do lado. Muito interessante também. Então, são várias representações artísticas que envolvem o sentimento, a perspectiva do infinito. Então, para acabar, a Jerusa está reclamando aqui. Jerusa! Desculpe, Jerusa. Jerusa está falando aqui o seguinte. Vocês se graduarem, qual universidade? Matemática humanista. Está reclamando. Desculpe, Jerusa. Eu acho que talvez eu não tenha sido muito claro hoje. É porque essas coisas são meio barra pesadas mesmo. Eu talvez tenha escolhido coisas muito filosóficas demais e complexas. Mas assim, são coisas que estão em torno do infinito. eu queria falar de coisas um pouco diferentes do comum. Mas eu não sei se eu fui muito feliz. Talvez eu não tenha sido. Se eu não fui, eu peço desculpas. Não desista de nós, Jerusa. Não desista. Então, olha, o infinito, mais assim, substantivo, ele torna-se um mistério para muitas pessoas. Mas, sabe quando que o infinito, isso é um ponto central. talvez a coisa mais importante do programa, eu vou falar agora. Jerusa, em homenagem a você, esqueça tudo que eu falei e ouça apenas isso. A gente tem o mau hábito de imaginar o infinito como sendo justamente aquilo que a gente não consegue alcançar. Aquilo que não pode ser alcançado. É o extra-humano. Aquilo que está além da nossa possibilidade. Aquilo que está em um lugar inalcançável. E a gente simboliza no infinito algo que a gente não alcança, que a gente não consegue chegar. Então, esse lugar mítico, esse lugar inalcançável, ele é um armário de fantasias, de mistérios. mistérios, né? Eu acho que o infinito, ele deve, Jerusa, sinalizar o oposto. O infinito potencial, do nosso potencial como educador, o nosso potencial na matemática, o nosso potencial para contar, para medir. a gente é a liberdade, é a liberdade para ser, para escolher os caminhos da nossa linda e humana finitude. grande. Veja, é tão grande quanto eu queira, eu posso ir até onde eu quiser, eu tenho uma estratégia para ir até onde eu quiser. O infinito potencial, ele é muito mais inclusivo, ele nos inclui, ele trata o infinito como a liberdade que nós temos para sermos finitos, como quisermos, o quanto desejarmos, o quanto estivermos dispostos a ser. Isso eu acho muito interessante. E digo mais, no dia do pedagogo, dia 20 de maio, que se nós lermos fim como propósito e desejo, qual é o seu fim, qual é o seu desejo, qual é o seu propósito, seu olhar fim dessa maneira, não ter fim é condenar-se ao medíocre. é estar no meio a vida inteira, não ter um propósito na vida é viver a vida sempre no meio, é não ser sensível a quem nós somos e o que nós buscamos. As pontas é onde há as pessoas, as pessoas estão na ponta, então não ter fim é algo ruim quando o fim é propósito. Nesse sentido, ser infinito é horrível. A defesa que eu quero trazer é que é possível sermos infinitos na liberdade de sermos finitos. Perguntas finais. Vamos lá, últimas colocações, Ulisses está colocando agora aqui, Ulisses, bem-vindo, amigão, boa noite, pena que cheguei agora, não tem problema, Ulisses, esse programa ele vai ficar gravado no YouTube, vai estar no YouTube ainda, acho que amanhã de manhã ele já está, eu vou ter que editar algumas coisas aqui porque a gente teve algumas falhas de câmera, algumas coisas assim, interrupções, mas amanhã de manhã está lá e aí você pode assistir com toda a calma do mundo, bem-vindo, obrigado pela presença. A Rose está colocando aqui, acho muito válido refletir sobre as questões mais complexas que envolvem a matemática, puxa, obrigado Rose, eu fico um pouco mais tranquilo de ouvir isso, eu sei que hoje as coisas foram um pouco complexas demais, eu talvez não tenha sido muito feliz na minha exposição, mas obrigado, realmente o infinito ele é algo complexo, não só na matemática, mas na vida também, né? o Ricardo está falando aqui, elevei anos para entender que esses anjos e demônios é entre aspas tridimensional, dando uma sensação esférica, não plana, ele tem uma certa perspectiva, ele gera essa impressão, quando você chega perto da fronteira do disco, você tem um, as coisas vão ficando pequenininhas, é muito legal, é muito interessante, procura pelo modelo do disco de Poincaré, Ricardo, coloca o disco de Poincaré, coloca no Google, vai contar um pouco da história disso, e coloca lá Anjos e Demônios, Escher, vai ter também um pouco falando sobre isso, né? A Daniele Bruno está colocando aqui, você é uma inspiração, obrigado Dani, eu acho que hoje, eu não sei se eu fui tão, eu não sei se eu fui tão inspiração assim, mas obrigado pelo carinho, a Débora, está mandando um beijo também, eu queria agradecer a todos pela presença, e eu queria falar rapidamente, para acabar o programa, sobre essa questão, no dia do pedagogo, de quando a gente não tem fim, tudo vira meio, não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Mas, de uma certa maneira, eu espero que vocês gostem aí, tá certo? Então, é isso, vejam aí, vejam aí, vejam aí, quando o fim acaba, tudo é meio, tudo é meio quando o fim acaba, tudo é meio, quando o fim acaba. Tudo é meio, quando o fim acaba. Quando o fim acaba, tudo é meio, quando o fim acaba. Quando o fim acaba, tudo é meio. Um educador, não ter fim, é algo bom. Se o infinito, é liberdade para ser finito, quando o fim acaba, tudo é meio. Quando o fim acaba, tudo é meio. Quando o fim acaba, tudo é meio. Um educador não ter fim é algo bom? Se o infinito é liberdade para ser finito, eu quero ser livre e infinito. Sendo livre para não ter fim é algo bom? Se o infinito é liberdade para ser finito, eu quero ser livre e infinito. Música Música